É o DJ carai, DJ carai porra, é o nome da lenda Então senta no cacete, faz macete na piroca Vou socando todinho na buceta da gostosa Então senta no cacete, faz macete na piroca Vou socando com tudo na buceta da gostosa Na buceta, na buceta, na buceta, na buceta da gostosa Deixa de ser encubada que eles vão enlouquecer Solta essa piranha que tem dentro de você 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 E se esse é o DJ carai, o DJ sensacional Então senta no cacete, faz macete na piroca Vou socando todinho na buceta da gostosa Então senta no cacete, faz macete na piroca Vou socando com tudo na buceta da gostosa Tá buceta, tá buceta, tá buceta da gostosa Tá buceta, tá buceta, tá buceta, tá buceta, tá buceta Deixa de ser encubada que eles vão enlouquecer Solta essa piranha que tem dentro de você Solta essa piranha que tem dentro de você